Esta é a história do dia da Rádio Observador. Há boas notícias no crédito à habitação? A 14 de dezembro, a Presidente do Banco Central Europeu anunciava a manutenção das taxas diretoras. Não haveria novo aumento. Christine Lagarde reafirmava o empenho do BCE em controlar e fazer baixar a inflação. No entanto, deixava o aviso que escutámos. As medidas restritivas são para manter enquanto for necessário. A subida das taxas de juros tem sido um grave problema para quem paga crédito à habitação. Muitas famílias estão no limite e algumas já ultrapassaram mesmo esse limite. Agora, com a inflação a descer, há uma centelha de alívio. Mas será mesmo assim? E quando se vai sentir? Vamos voltar a conversar sobre juros com o jornalista da secção de economia, Edgar Caetano. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia, de sexta-feira, 5 de janeiro. Bem-vindo, Edgar. Obrigado pelo convite, Ricardo. Cá estamos nós, a falar de taxas de juros, porque pode haver aí uma centelha de esperança. Já lá vamos essa centelha. Nesta altura, Edgar, em que fase é que estamos? Estamos numa fase em que as taxas de juros, em princípio, não irão ser mais subidas pelo Banco Central Europeu. Ninguém espera que isso aconteça. A dúvida agora é se vamos ficar neste nível em que estamos de 4% durante alguns meses ou mais meses, ou se vamos começar a ter descidas. E, portanto, agora estamos um bocadinho nessa dúvida sobre se o Banco Central Europeu vai, de facto, baixar as taxas de juros nos próximos meses ou vai ser mais tarde. E já que explicámos noutros episódios da História do Dia, contigo, Edgar, que o grande objetivo da subida das taxas de juros é, no fundo, arrefecer a economia e, por essa via, controlar a inflação. Esta é uma ação da política monetária do BCE. O BCE manda no euro, na moeda. Ora, isto tem um outro lado, que obriga a sacrifícios. Por exemplo, a prestação da casa disparou, em alguns casos, das pessoas que pagam crédito à habitação, em algumas situações. Essas situações tornaram-se mesmo complicadas. A pergunta aqui, Edgar, é esta política de aumento da taxa de juros está a resultar ou não? Bem, olhando para os dados da inflação, de facto, a inflação está a baixar. Chegámos a ter a inflação superior a 10% na zona euro e agora temos pouco mais de 2% e, por final, até temos um bocadinho menos do que isso. Agora, até que ponto é que, de facto, foi a política monetária que fez com que a taxa de juros, a taxa de inflação baixasse tão rapidamente? Não sabemos se era necessário subir os juros tanto. De forma tão agressiva, é isso? De forma tão agressiva. É possível isso. Está a ser estudado por muitos académicos por esse mundo fora. o que é que está a fazer a inflação baixar tão rapidamente? Da mesma forma que houve muitos que estudaram por que é que ela subiu tão rápido. Se calhar a resposta à pergunta se está a resultar, acredito que a política monetária está, de facto, a dar um impulso muito importante a este controle da inflação. Porque, de facto, evita que as empresas e as famílias se endividem mais e evita que exista demasiada procura por bens e serviços na economia. Por isso é que faz subir a inflação. Portanto, de facto, está a resultar, a inflação está a baixar. Não sabemos é se não teria acontecido isto na mesma. Ou, pelo menos, subindo a taxa de juros um bocadinho menos do que aquilo que já temos hoje. Temos de falar também de Euribor e dos prazos mais curtos, porque, Edgar Caetano, estamos aqui a viver uma situação, podemos chamar-lhe uma situação invulgar? In vulgar, sim, de certo ponto. O que está a acontecer é que quem costuma seguir as taxas de Euribor, até para saber quanto é que vai acontecer... Atentamente... E quem tem que dizer a taxa variável, já poderá ter reparado que a Euribor a 12 meses está abaixo das Euribor a 3,6, o que é um... São os três prazos mais usados, não é? São os prazos mais usados. Ou seja, a dívida, normalmente, que é mais longa, tem juros maiores. Isso é a lei da gravidade. É o normal. Ou seja, quanto mais tempo demoras a pagar a dívida, a taxa será maior e, num prazo mais curto, a taxa será menor. Sim, em termos simples é isso. Mas não é isso que temos agora. Neste momento não temos isso. Temos a Euribor a 12 meses mais baixa do que a 3,6. E isto normalmente... Isto não é, se eu disser-se, invulgar. É um bocadinho invulgar, não é inédito, é normal. Agora, o que está a acontecer é que a forma como a Euribor a 12 meses passou para debaixo das outras mais curtas, foi a ocasião em que isso aconteceu de forma mais rápida e mais brusca. Tu tens, neste momento, a Euribor a 3,6 meses à volta de 3,9 e tens a Euribor a 12 meses de 3,5. Portanto, ainda é uma diferença que foi, de facto, muito íngreme e foi muito rápida e está a ser duradouro. Está a ser assim. E isso pode ser um problema? Há aqui gato ou não? Normalmente, quando a taxa de juro de prazo mais longo fica abaixo da taxa de juro de prazo mais curto, isso significa que pode haver uma inversão da política monetária. Ou seja, um banco central que até agora tinha vindo a subir taxas de juro vai começar a descer. Isso, normalmente, também pode significar, sobretudo em obrigações com prazos mais longos, como 10 anos, pode vir aí uma recessão. Aliás, a outra vez, historicamente, na zona euro, e a história da zona euro não é assim muito longa, mas a outra vez na história da zona euro em que isto aconteceu de forma mais clara foi logo em 2001, quando a zona euro tinha taxas de crescimento de cerca de 3%, e ali em 2001, 2002, passou para metade disso. Aliás, em 2002, 2003, nem sequer chegou a 1%. Portanto, às vezes, quando acontece aquilo que está a acontecer agora, normalmente isto pode querer significar uma aceleração ou uma recessão económica. Pode não ser o caso aqui, porque nós sabemos que chegámos aqui, ao nível dos juros que estamos neste momento, de forma muito rápida e de forma, de facto, nunca tinha acontecido uma subida tão rápida das taxas de juros. Foram de menos 0,5% para 4% e em pouco mais de um ano, não é? Foi em flécia, quase não. Portanto, exatamente. É natural que agora se gerem fenómenos aqui um bocadinho mais pronunciados e mais estranhos do que é normal. E a recessão, já que aprendi contigo na história do dia, é quando temos dois trimestres consecutivos de contração do produto em cadeia. Ou seja, quando a economia não cresce em dois trimestres sucessivos. De cresce mesmo, o produto económico. Já voltamos à conversa com Edgar Caetano, jornalista da secção de economia. Afinal, onde está a tal centelha de esperança para quem paga crédito à habitação? As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu ouvi lá uma roleta. Este é o encantador de ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Estavam em choque. Foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tiger Man. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Edgar Caetano, jornalista da secção de economia do Observador. Edgar, afinal, há ou não aqui a tal centelha de esperança para quem paga as prestações da casa, que tem o crédito à habitação, crédito obviamente indexado a Euribor? Sim, sobretudo no prazo a 12 meses as pessoas já estão a começar a ver alguma redução daquilo que é a oscilação diária deste indexante. E isso significa que para estas pessoas podemos antecipar que nos próximos meses pode haver alguma revisão. E isso é porquê? Porquê a 12 meses? A Euribor a 12 meses, basicamente, pode ser lida como uma expectativa dos mercados financeiros sobre aquela que será a média, ao longo dos próximos 12 meses, da taxa de juros do BCE. E o mesmo se aplica aos outros prazos. Neste momento, como temos a Euribor a 12 meses mais baixa que os outros, significa que matematicamente a média da taxa de juros do BCE será inferior neste ano de 2024, por exemplo, não é? Precisamente, sim, nos próximos 12 meses. Mas nas taxas mais curtas, 3 e 6 meses, que também são muito utilizadas, aí as contas já são mais difíceis de fazer? Porque a média matematicamente aponta para um valor mais alto, porquê? Porque não se espera que o BCE deixa tanto os juros nos próximos 3 meses ou nos próximos 6, como se espera nos próximos 12. Portanto, podemos dizer que é uma miragem pensar que vamos ter agora descidas rápidas para compensar as subidas rápidas que tivemos? Isso é uma questão curiosa porque, lendo aquilo que os analistas nos dizem, eles avisam que não será, não haverá descidas rápidas. Mas o mercado, e os indicadores que são concretos, não são opiniões, são de facto dinheiro a falar, o mercado diz-nos que até ao final de 2024 podemos ter o equivalente a 160 pontos base de descida. O que é que isto significa? Temos agora taxa de juros de 4% e isso significa que a taxa de juros do BCE pode terminar o ano entre 2,25% e 2,5%. Seria uma descida muito agressiva e é curioso que os mercados são voláteis, mas é isto que estão a prever, mas os especialistas dizem que se não será assim, poderá ser mais lento. Será mais gradual e é essa gradualidade que vai sendo antecipada pela Euribor, no fundo é isso, não é? É isso mesmo. E do outro lado, do lado dos depósitos, também há aqui um fenómeno que nos deixa a pensar, pelo menos. Também já falámos aqui na história do dia de uma certa, eu vou chamar-lhe lentidão. Inércia? Sim, inércia, lentidão. da banca portuguesa em subir as taxas pagas pelos depósitos, depósitos a prazo, por exemplo, na sequência das subidas das taxas pelo Banco Central Europeu. Agora, essas taxas pagas pelos depósitos já estão a descer, estão a descer à mesma velocidade que demoraram a aumentar ou já desceram? Aparentemente, isso não está a acontecer, estão a descer já mais rapidamente. Mas eu... Ou seja, na hora de pagar... Sim, não te esqueças que só nos primeiros nove meses de 2023, os bancos portugueses, os cinco maiores bancos, tiveram uma margem financeira superior a 5 mil milhões de euros, só em nove meses. 5 mil milhões? E só na operação portuguesa. E o que é que isto quer dizer? Significa a diferença entre aquilo que os bancos pagaram para se financiar, nomeadamente os depósitos, aquilo que pagaram pelos depósitos, e a diferença em relação àquilo que cobram nos juros. Basicamente, isto significa que a margem financeira é aquilo que o banco, em cada momento, está a pagar pelos depósitos das pessoas e aquilo que está a cobrar pelos créditos que têm concedido junto das pessoas. É só isto. Ok. E, portanto, se um banco está, em média, a pagar 1% pelos depósitos e está a cobrar, por hipótese, 3% em média pelos créditos, tem uma margem financeira de dois pontos. E o que é facto, e o que se nota, é que esse ajuste foi agora, na hora em que desce a taxa aplicada aos depósitos, quando as pessoas põem o seu dinheiro no banco, no depósito a prazo, desceram muito mais depressa do que subiram quando foi na hora de remunerar esses depósitos. Sim, nós escrevemos ontem sobre alguns casos de alguns depósitos, não é ainda todos os depósitos dos bancos, mas alguns casos de alguns bancos influentes, como o Santander e o Monte Pio, e também um depósito secundário do BCP. O que está a acontecer é que os bancos, de facto, já estão, à medida que o Aribor está a cair um bocadinho, eles já estão rapidamente a fazer, no fundo, refletir isso nos depósitos, naquilo que pagam pelos novos depósitos. Atenção, quem tem depósitos já feitos... Aquilo que está a contratar, está a contratar, sim, mas é importante também referir isso. Mas, atenção, é importante também ter em conta que aquilo que os bancos pagam pelos depósitos é uma oferta que os bancos fazem, ou seja, é como a merceria a vender batatas. Se nós acharmos que o banco não está a remunerar o meu depósito, como eu acho que ele deve remunerar, eu posso sempre procurar outro depósito e há depósitos melhores. E os portugueses têm tradição de procurar melhores depósitos ou deixam-se estar quietos? A julgar pelo aquilo que os dados demonstram, e até o Governador do Banco de Portugal falou sobre isso há pouco tempo, porque eles são muito inertes, de facto. Mas é assim, de facto, nós não podemos queixar-nos dos bancos pagarem poucos pelos depósitos, desde que existe a concorrência e desde que existam, de facto, alternativas. Se achamos que o nosso banco já não me está a oferecer uma taxa que eu acho que é justa, eu vou procurar outros bancos, porque eles, de facto, existem e existem boas ofertas no mercado. Obrigado, Edgar. Obrigado. Edgar Caetano é jornalista da secção de Economia do Observador. Esta foi a História do Dia. E, se gosta da História do Dia, se nos ouve habitualmente, há um gesto simples que nos pode ajudar e muito. É clicar em Seguir a História do Dia nas aplicações que habitualmente utiliza para ouvir podcasts. A sonoplastia é do Diogo Casinha e do Artur Costa. A música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até segunda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto